Concluir a faculdade de odontologia é alcançar um grande objetivo, né? Mas ter a sua própria clínica odontológica é o sonho de muitos dentistas por aí. Pensando nisso, a equipe do Abertura Simples separou algumas dicas pra você que pretende ter a sua própria clínica, mas não sabe bem por onde começar. Fique com a gente porque esse vídeo é pra você! Olá, empreendedor ou futuro empreendedor! Se você chegou até aqui é porque está procurando como começar o seu próprio negócio, né? Então você está no canal certo! Seja muito bem-vindo ao canal Abertura Simples! Eu sou a Cíntia e você está assistindo ao quadro Como Abrir. Nós damos dicas pra você que quer começar a empreender e realizar o seu sonho de comandar o seu próprio empreendimento. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações pra ser avisado quando um vídeo novo sair. E já deixe o seu joinha também pra eu saber que esse tipo de conteúdo te interessa. O tema do nosso vídeo de hoje é como abrir uma clínica odontológica. E além do vídeo, a equipe do Abertura Simples preparou um e-book totalmente gratuito com o passo a passo bem detalhado pra você abrir a sua empresa. Se quiser fazer o download, eu vou colocar o link aqui na descrição. E vamos lá! O primeiro passo pra você abrir a sua clínica odontológica é o plano de negócios. Esse passo é indicado pra todos os tipos de empreendimento, porque é a estrutura do seu negócio. Então é legal que você seja o mais detalhista possível quanto ao funcionamento da sua empresa em si e com relação aos produtos que vai oferecer aos clientes. Só pra você ter uma ideia, o plano de negócios corresponde às seguintes perguntas. O que é o seu negócio? Que tipos de serviço vai oferecer? Quem é o seu público-alvo? Qual será a sua tabela de preços? Enfim, nós já temos um vídeo sobre esse assunto aqui no canal. Eu vou colocar o link aqui na descrição também, se você quiser assistir. O segundo passo é legalização. Você precisa providenciar o seu CNPJ, inscrições dos órgãos públicos e as autorizações e licenças para o funcionamento. O ideal é que você contrate o contador para cuidar da abertura da sua empresa, dessa parte burocrática e te orientar quanto à forma jurídica mais adequada ao seu caso e a documentação necessária para o seu tipo de negócio. No caso específico de uma empresa no segmento de odontologia, você vai precisar da licença ou alvará de funcionamento expedido pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O terceiro passo é você decidir a localização e o tamanho do espaço que você precisa ter. É importante que você esteja próximo ao seu público-alvo e os serviços que serão oferecidos sejam compatíveis com a maior procura desse público. Ofereça a eles um espaço confortável e adequado para a espera e o atendimento. Ter estacionamento na frente da clínica também pode ser um diferencial e uma forma de atrair clientes. Uma dica é verificar na prefeitura se o imóvel que você escolheu está regularizado e pode receber uma empresa como a sua. O quarto ponto que vamos abordar são os equipamentos necessários para abrir a sua clínica. Como são muitos itens, eu vou citar alguns aqui. Você pode acessar o nosso portal, aberturasimples.com.br, para ter acesso a uma outra lista completa. Alguns equipamentos que você vai precisar são Cadeira odontológica, micromotor odontológico, aparelho de sucção de alta e baixa potência, compressor, armário com gaveteiro e foco cirúrgico. Faça lá no nosso site para ver o restante dos itens. O outro ponto que vamos citar aqui é a questão dos colaboradores. Esse ponto depende do tamanho da sua clínica. Mas considerando que você está no início do seu empreendimento, você precisará de um mínimo uma recepcionista. Ela será responsável por atender ao telefone, receber os pacientes, remarcar a consulta e receber pelo serviço prestado. Se for possível, uma auxiliar para te ajudar com os equipamentos e durante as cirurgias também é importante. Depois de contratar, treine os seus colaboradores para que a clínica se destaque também pelo bom atendimento. E por último, temos algumas dicas de divulgação da sua clínica. Você precisa ter um material impresso com as informações sobre o serviço que você oferece. Ele pode ser usado para entregar as pessoas que passam pela rua ou trabalham pelas proximidades, mas também para que seus pacientes que estão na sua clínica conheçam os demais serviços. Outra dica é criar ações nas redes sociais, Facebook e Instagram. E também criar um plano de descontos para aquele paciente que indica a outro e fecha as consultas. E essas são as nossas dicas para você que quer abrir a sua clínica odontológica. Se quiser auxílio para abrir a sua empresa e o cuidado de um profissional contábil, conte com a equipe do Abertura Simples. Caso tenha ficado com alguma dúvida, deixe o seu comentário que nós vamos te responder. Eu fico por aqui, mas te espero no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho